5 ministros votam para tornar Aécio o réu por corrupção e obstrução. HTPPS, barra barra media. Agora an, com. BR barra 2017 barra 10 barra C3 a 9 Seu Neves volta ao Senado. JPG. Os cinco ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, analisam nesta terça-feira, 17, se tornam o réu o senador Aécio Neves, PSDBMG. Primeiros ministros a votarem, o relator do inquérito, Marco Aurélio Melo, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber acolheram a denúncia da Procuradoria-Geral da República, PGR, contra Aécio pelos crimes de corrupção passiva e obstrução à justiça. Restam ainda os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux, que completam a composição da primeira turma. A acusação da PGR trata do pagamento de R$ 2 milhões pela JBS, do empresário Juesley Batista, a Aécio Neves. O senador mineiro alega que recebeu o dinheiro como um empréstimo de Juesley, destinado ao custeio de sua defesa na Operação Lava Jato. Além de Aécio, a primeira turma também acolheu a denúncia em relação a Andréa Neves, irmã do senador, Frederico Pacheco de Medeiros, primo dele, e Menderson de Souza Lima, ex-assessor do senador Zezé Perrela, MDBMG. Antes de votarem, os ministros negaram uma proposta do relator do inquérito, Marco Aurélio, para que os denunciados sem foro privilegiado tivessem as acusações desmembradas e remetidas à primeira instância da justiça. O colegiado entendeu que, como as condutas são interligadas, a denúncia deveria ser analisada em conjunto. Os ministros também negaram pedidos de Aécio Neves para levar o caso ao Plenário do Supremo e para declarar nulas as provas da delação da JBS em função da atuação do ex-procurador da República Marcelo Miller, que orientou os delatores da empresa como advogado mesmo antes de deixar oficialmente os quadros do Ministério Público Federal, MPF. Em sustentação oral à primeira turma do STF, o advogado Alberto Zacharias Torun, que defende Aécio, questionou a atribuição do crime de corrupção ao senador argumentando que, para ser configurado, o delito deve ser vinculado a um ato de ofício descrito na acusação. Para Torun, a PGR não detalhou que contrapartida Aécio Neves prestaria à JBS em troca do dinheiro. Quanto ao crime de obstrução de justiça, o defensor alegou que não há organização criminosa envolvida. O advogado ainda argumentou que, ao longo de sua trajetória política, Aécio demonstrou apoio a projetos do Ministério Público e da magistratura. A denúncia contra Aécio A denúncia contra o senador Aécio Neves foi formulada pelo ex-procurador-geral da República Rodrigo Jean Notte no âmbito das delações premiadas de executivos do grupo JIF, que controla a JBS, e da Operação Patmos, deflagrada em maio de 2017. As evidências mais robustas de que Aécio Neves teria se corrompido e trabalhado para atrapalhar investigações, conforme a PGR, foram reunidas pela Polícia Federal em ações controladas, isto é, monitoradas pela PF. Depois que Jean Notte deixou o cargo, a nova chefe da Procuradoria, Raquel Dodge, reiterou a acusação. Em março de 2017, o empresário Juesley Batista, um dos sócios do JIF, gravou o senador Tucano pedindo-lhe 2 milhões de reais, que supostamente seriam empregados no custeio de sua defesa na Operação Lava Jato. O encontro, que ocorreu em um hotel em São Paulo, terminou com Juesley concordando em pagar o valor. O montante foi entregue em quatro parcelas de R$ 500 mil, em dinheiro vivo, a Frederico Pacheco de Medeiros, nos dias 5, 12, 19 de abril e 3 de maio. Parte dos valores foi repassada a Menderson Souza Lima, que levou o dinheiro a Belo Horizonte. A Polícia Federal filmou os dois recebendo o dinheiro das mãos do diretor de Relações Institucionais da JBS e também delator, Ricardo Saldi. Segundo a denúncia, a participação de Andréia Neves no caso se deu quando ela procurou Juesley Batista, em fevereiro de 2017, para intermediar o encontro entre o empresário e o senador, no qual o acerto da propina foi feito. Em relação ao crime de obstrução de justiça, a denúncia apresentada pela PGR sustenta que a S.U. Neves tentou embaraçar e constranger as investigações da Operação Lava Jato ao atuar no Congresso em favor dos projetos de anistia ao Caixa 2 e de abuso de autoridade e no direcionamento de delegados para assumir inquéritos específicos com a finalidade de beneficiá-lo. Num dado momento da conversa entre a S.U. e o Juesley no hotel em São Paulo, o empresário interpelou o senador sobre a necessidade de paralisar as investigações, ao que o tucano respondeu, duas coisas, primeiro cortar o para trás de quem doa e de quem recebeu. Acabar com tudo, com todos esses crimes de falsidade ideológica O negócio agora não dá mais para ser na surdina Todo mundo assinando PSDB, PT, PMDB vão assinar A ideia é votar dentro do pacote das 10 medidas